Fala, galerinha! Tudo bem? Eu sou o Robson Nigeriano, do meu lado aqui, Daniel Savoia, brabo. Do meu outro lado aqui, a primeira gravação, segunda já, 2024, a Chayeli, brabona também. Hoje mais um piseirinho pra nós aí também. Marina Sena, Dano Sarrada. Dano Sarrada, é diferente. Então vamos lá, passo a passo pra vocês. Primeiro vai começar aqui, ó, com a perna direita com o braço esquerdo. Sete, oito. Um, dois, três, quatro. Olha e volta de novo. Um, dois, três, quatro. Olha, olhar quarenta e três, hein? Isso. Aí vai fazer aqui, ó. Sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, mais um. Um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete, oito. Terminou aqui, já vai cair automaticamente diagonal. Vai fazer um e dois, três e quatro. Pega no pescoço, pega no pescoço. De novo. Um, dois, três. Na frente. Um, dois, alisa. Um, dois e pega. Um e dois, três e quatro. Cinco, seis. Mais uma vez. Um, dois, três e quatro. Vem alisa. Vem sarrada. Terminou a sarrada? Vai fazer isso aqui, ó. Um, dois e três. Virou. Um, dois, três. Virou. Um, dois e três. Virou. Um, dois e três. Na última, você marca pra fazer o arrocha girando, ó. Um e dois, três. E arma. Cinco, seis. Mais uma vez. Um e dois, três e quatro. Cinco, seis, sete, oito. Esse é o final da música. Beleza? Espero que tenha gostado. Compartilha. Curte. A coreografia é um... Tô fazendo colab com essa pessoa, hein? É a Larissa Gabriel, do instrutor dançar, que é dançarina do Loucos por dança. A Larissa. A Larissa. Fiz colab com ela. E a gente montou esse incrível coreografia massa aí. Os meus companheiros ajudaram também. E tamo junto. Larissa, parabéns também, hein? Tamo junto. É isso aí. Entra na loja oficial dançar. Tem vários looks agora. 2024. Entra lá, reserve esse ano. Dá aula com ela pra marcar o nome dançar na aula. Beleza? Hashtag vem dançar. Tamo junto. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends pra perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição. Tchau. Tchau. Então...